Bom dia, amores. Cuidado, filhinha. Não pode fazer balul. Não tem nada aqui. A gente acabou de acordar. Meu amor. Estou bagunçando aqui. Vou colocar o stick das crianças aqui. Espera aí. Pronto. Deixa eu ver como que está a laundry. Ah, mais ou menos. Acabando de acordar, hoje o insular mil por cento, né, filho? Fala, eu sou um neném. Gente, que vocês não tem noção. Que neném perfeito. Oi, amor. Vamos logo, filhinha. Ai, neném perfeito. Eu sou meu filho. Então, eu sou um neném assim, perfeito. Eu fiz uma vitamina de banana. Eu coloquei banana. Oi. Um pouquinho de farinha lácteo. É farinha lácteo isso aqui, gente? Só pra vocês. Essa aqui, ó. Aí eu coloquei um pouquinho dessa farinha aqui. Ah, vou batir, dei pra ele. Aí, ele mamou isso aqui, ó. Tá vendo? Daqui de cima até aqui. E um pouquinho de tetê. De peito, né? Ele mamou. Gente, ele dormiu a noite inteira. Ele acordou agora? Tipo assim, perfeito. Deixa eu ver aqui. A senhora acordou, filhinha? Deve estar frio, né? Que choveu hoje. Não tem cobertura nenhuma pra eles. A mãe vai dar um banho neles depois. A mãe vai dar um banho neles depois. Não pode, Cacá. Peraí, meu amor. Deixa a mamãe tentar dar um jeito ali. Eu nem tô falando com vocês, né, gente? Porque eu acabei de acordar. Fico meio doido. Mas preciso dar um jeito aqui, ó. Ok. Ah. Não posso pra eles ficarem quietos aqui. Porque eles precisavam de yoga. De boa pra ela. Eu acho que vou deixar eles lá na shed. A senhora deve chegar. Aí eu arrumo aquela shed lá com ele. E a gente coloca os cachorros lá na shed. Prova que a shed, ela seca pro lado da piscina. O que você quer? Quer o quê? Quer o quê, amor? Bolo? Quer. Quer papai. Então tá, mamãe vai colocar bolo pra você. Peraí. E aí... Quer papai. Ai, não, bebê. Mamãe vai colocar. Gente, olha que merda. É a terceira garrafa que estraga com essa desforça. Eu não sei o que acontece com a desforça, gente. Olha isso. Derreteu. E ela era gigante, essa garrafa. Derreteu. Estragou. Já era. Acabou. Pegar um... Filha, não faz isso. Vai assustar eles, amor. Pegar um pratinho. A gente coloca bolo. E sobe aí. Desculpa. Vou pegar o prato de plástico mesmo. Vou pegar esse daqui, ó. Que aí não cai. A gente coloca o que pegar de boa e não cai. Então. Aí. A... Como fala, gente? A sede, que é a casinha central pra vocês. Ela fica do lado da piscina. E eu não queria que eles tivessem acesso à piscina. Porque o Thor já caiu lá duas vezes. E ele se afoga quando ele cai. E a raica, ela caiu uma vez. Também. Se afogou assim. Eles só não se afogam. Porque o David sempre está do lado. Ou eu sempre estou do lado. E a gente pega eles. Mas. Sozinhos. Esse é o meu medo. Entendeu? Então... Eu vou ver o que eu vou fazer. Em relação a... Eles ficarem lá na chat. Por quê? Porque agora... Já era pra ter entrado o inverno. Não chegou o inverno ainda. Não está fazendo frio. Mas já era. Porque eu começava a fazer frio. E aqui, quando faz frio? Não é frio. Pouco frio. É muito frio. Eu estou há 5 horas de carro de Nova York. Se conseguiram. Deve ser o quê? 40 minutos. Deve ser tipo São Paulo e Rio de Janeiro. Nem é isso. Porque um dia pro Rio eram 8 horas. Então... É menos do que isso. Né? De... De carro. Estou vendo se está limpo. Ótimo jeito de ver se está limpo, né? Porque eu vou lavar isso daqui. Então... É muito perto. Muito perto. Né, Pouco? É muito perto. E aí... Eu estou perto de... Vários... Vários lugares... Que são meio frios. Entendeu? Que? Minha peta, pichuau. Eu vou... Oi. E aí... Gente... Eu estou com... Com essa camiseta aqui. E estou com a cueca do Benji. Para vocês verem que legal. Eu quero subir aqui. Para vocês conseguirem me ver melhor. E aí... Eles têm que ficar em algum lugar fechado. Eu não sei se eu vou colocar eles na garagem. Mas na garagem eu só posso colocar para que eu terminar de armar as coisas. Ou então... Eu faço só um cercado assim. Um cercadinho, né? Coloco eles lá dentro. E aí... E aí... Deixo o portão meio aberto para eles entrarem e saírem o que eles quiserem. Ou faço isso na shed. Eu quero que eles durmam na lounge. Mas... Não tem como deixar... Tipo assim... Eles na lounge o dia todo porque ela é pequena para eles. O que eu queria fazer era colocar aquele negócio. Não sei se vocês já viram. Que é tipo um buraco que você faz lá na porta. E põe tipo um... Um portãozinho. O cachorro entra e sai a hora que quiser. Porque aí eles conseguem ter... Conseguem fazer isso... Por livre e espontânea vontade. Tipo assim... Não quer ficar lá fora, filho. Eu quero ficar lá dentro. Calma, mamãe está fazendo. Deixa eu me pegar uma colher. Ai, não. Mamãe está fazendo. Mamãe já sabe, filha. Mas enfim, meus amores. Como vocês estão? Estou com saudade de vocês. Uh-oh. Não vai começar a mexer com água louco cedo não, filha. Eu fiz. A gente vai subir. Eu vou ter que arrumar meu carro. Gente, já faz mais de uma semana que eu não saio de casa. Porque a gente só pode sair de casa. Quando a gente pega o carro emprestado dos nossos amigos. Porque não tem como. Na verdade, eu fui num advogado, né? Porque eu acho que não é segunda vez. E hoje é terça. Ah. Então, realmente faz muito tempo. Libby, I said no, mamãe. Jordan, please. Mamãe não ensinou. Olha o escândalo, olha o escândalo. Logo cedo. Ai, vamos subir agora. Pegar só uma aguinha. Pegar meu preto. Subir e terminar uma série. É uma vela boa, acho. Uma vela boa. Acho que é uma vela boa. O nome da série. Gente. É... Só para finalizar o vlog, né, meu amor? Vamos finalizar o vlog. Vamos finalizar o vlog. Sim, já tá. O vlog. Não sei, já tá. Sim. Tá falando da série. Deixa eu só mexer o nome do negócio aqui. Peraí, tá? Unbelievable. Não sei se aí vai estar com o nome em português. E também quando eles fazem... Eu não quero continuar, não. Então. Então, e quando eles fazem também meio que a tradução, às vezes eles nunca colocam o nome original. Tipo assim, traduzido. Que seria inacreditável. Colocam, sei lá. De inacreditável vai pra menina mentirosa. Tipo assim, sabe? É nada a ver o negócio que eles fazem, mas tentem procurar aí por Unbelievable. O nome da série é muito bom, gente. Pelo menos eu tô gostando. Por enquanto eu tô gostando. Tipo assim, não é muito, muito bom. Mas por enquanto é uma série que fica, tipo, que te prende, sabe? Eu gosto de série assim. Eu não quero que suje a minha cama. Mereço isso. Querendo jogar. Georgia. Não quero que suje a cama da mamãe. Coloca o negócio na minha cama branca. Então. É isso, meus amores. Só finalizar o vlog mesmo. Era pra fazer um vlog sem edição. Só vou grudar essa parte aqui porque meu celular descarregou. Ok? Mas amanhã eu volto com mais vlogs pra vocês. E no fim de semana eu volto com vlogs. Mas na piscina provavelmente. Porque acho que ainda vai dar pra ir pra piscina esse fim de semana. O próximo eu acho que não vai dar de jeito nenhum. Nem esse eu sei se vai dar. Porque já tá ficando frio já, né? Mas eu ainda quero gravar vlog na piscina pra vocês, tá? Um beijinho. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.